Que tal mais dois modelos exclusivos Alta Costura Divina Vitória? Este primeiro, um azul marinho, com detalhes em off-white, perfeito para qualquer ocasião. Para uma formatura, para você que vai ser madrinha, enfim, para você que tem um evento especial e que exige um vestido, um Divina Vitória, perfeito. Sem palavras, né? Para definir. Um vestido deslumbrante como este. E não para por aí. Música Arrasou, né? Dispensa comentários deste modelo. É sempre assim. A gente vem gravar aqui na Divina Vitória. Toda semana chega novidade. E aqui você encontra desde um vestido não tão rebuscado, para uma ocasião não tão formal, até um vestido Alta Costura, modelo exclusivo, um vestido, um longo, super especial, como estes que a gente mostrou no programa de hoje. Então vale muito a pena. Para você que tem aí um evento especial programado, vai ser madrinha de casamento, formanda, principalmente formanda de universidade. Pede um modelo especial. É um dia muito especial, né? Um momento único na vida de uma mulher, né? Ou você que vai ser madrinha, como eu disse, ou debutante também, tem modelos belíssimos aqui. Dá uma passadinha aqui na Divina Vitória, na Avenida Itália, esquina com a Regente Feijó. Mas olha, vem com bastante tempo. Você vai precisar, porque aqui tem muito mais variedade. Legenda Adriana Zanotto